Puxa vida! Peguei a bandeira de seda! A Rainha Clarabela vai ficar muito orgulhosa de mim! Uhul! Príncipe, é você! Oh! Mas você já voltou? Eu trouxe as três coisas que me pediu, Vossa Majestade! A espada de prata, o escudo brilhante e a bandeira de seda! Oh, muito bem! Espere aí! Pateta, eu o enviei para uma missão muito difícil e perigosa! Somente um cavaleiro bravo e verdadeiro poderia cumpri-la! Reúnam-se, meus súditos! Sua Rainha ordena! Eu adoro tocar a trombeta! O tesouro você trouxe de volta final! E provou que é corajoso pra valer! Então é com grande prazer real! Que agora devolvo tudo pra você! São pra mim? Sim, pra você! Eu dou a você este escudo brilhante Para que possa proteger o meu reino E dou também a bandeira de seda Para que o mundo saiba que você é meu campeão E dou esta espada de prata Para que seja o líder Agora levante-se! Sir Pateta Lott Três urnas para o Sir Pateta Lott O cavaleiro mais corajoso do reino Puxa! Obrigado, pessoal! Eu não teria terminado esta aventura sem vocês! E obrigado, Rainha Clarabela! Foi um dia sensacional! E que cavaleiro incrível! Agora vamos todos comemorar Fazendo a nossa Fiquem dança! 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 Legal, legal, que dia legal! Está na mão, é só ação A gente achou a solução! Legal, legal, que dia legal! É, nos divertimos muito na casa do Mickey hoje E agora vamos nos divertir ainda mais! Yupi! Foi um dia sensacional! Legal, legal, que dia legal Vamos caprichar na diversão Correr, pular, sair do chão Legal, legal, que dia legal Legal, legal, que dia legal Saindo de cena, dando tchau Um até mais do Mickey Mouse E da casa do Mickey Mouse Ah, e obrigado pela visita E aí, você lembra qual era o número da pedra Que abria a entrada do caminho secreto? Isso, a pedra com o número 60 Vamos contar até 60 de 10 em 10 Começando no 10 10 20 30 40 50 60 A gente se vê em breve 60 55 70 51 55 56 87 79 81 79